Oi, meu nome é Bruna Predizer e eu trabalho no time comercial da Superautor. Eu sou líder de venda, que é a área responsável por fechar as parcerias com as escolas que vão entrar no projeto com a gente e transformar os seus alunos em superautores. Eu costumo dizer que a Superautor é o sonho que eu não sabia que eu tinha. Trabalhar aqui mudou completamente minha perspectiva de carreira, de futuro e de vida mesmo. Aqui a gente não só trabalha para receber o salário no final do mês, mas todo mundo é muito conectado com o nosso propósito, que é transformar a vida de milhões de pessoas. Eu tenho aspirações de carreira aqui dentro e minha liderança me apoia e me ajuda a chegar nelas. Eu sinto que a empresa é minha e é por isso que eu me enxergo aqui para sempre. Uma das coisas mais incríveis da Superautor é que a gente não só transforma a experiência do aluno, mas das famílias, dos pais, das escolas. A gente tem o potencial de impactar em larga escala toda a comunidade escolar, o entorno, o país e o mundo. E é para isso que eu trabalho todos os dias. E é para isso que eu trabalho todos os dias.